Aí ó, ó o grauzão dos caras ó, grau de quinta Caraca lá, 110, mano, passou do 100 ali ou não? Passou, caramba Passou Cê é louco Quanto ali? Um 120 ali? 120, de quinta né De quinta, eu sei tirar a mão, cê é louco Esse moleque aqui é terrível Olha as a frente escravada aqui, viu? 600 e quadrado Tá jogando né? Isso aí agora dá um rolezinho Barulhinho tá suave né? Tá bem suave Escutou lá de baixo O que? Eu não sei, eu acho que tá mais ou menos Porque onde eu passo, todo mundo tá olhando Será que é isso, mano? Eu cheguei, na moral, mano Eu cheguei em casa o ouvidão já estralando, velho Não, mas eu vou ter que voltar, cara Vou ter que voltar Deixar ela zeradona Deixar a ponteira Vai colocar, vai colocar o de novo Não, vou, o Shimura, mano Vou voltar e deixar zeradão Turizão, bom te ver Jogador caro da quebrada Esse daí, né? Esse aí é o jogador caro Nossa, é, velho É, velho É, né? Fazer um Isso aí é o que vem É o que vem E você vai crujar Mas ganhe o doido É, velho E aí É isso aí galera, já vai chegar o aeroplaio Olha só aquele ovelho que eu estou com isso pela quebrada do jeito que vocês vão Eu vou fazer mais um molezinho galera Eu não sei, eu nem vou falar muito que eu não sei no balde Porque o nosso borde quebrou Então se vocês estiverem ouvindo, eu não sei, eu vou chegar em casa com o meu filho Se vai estar sendo o balde um pouco, mas já vai deixando o like Se inscrevendo no canal, para fortalecer Hoje eu vou ler gente pela quebrada Leveram os amigos E é isso, agora eu vou lá Esperar, respeitar o que chorou Como que vamos galera? Vai se utilizando aí no vai No comentário Hoje é um poderzinho aleatório E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL